Fala galera, aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Haller News Urgente! Galera, notícia que todo mundo tava esperando, principalmente você que fez a sua pré-venda e achou que ia jogar o Xbox Series X ou S somente lá pro dia 30 de novembro ou dezembro. Pois é, acabou de ser confirmado pelo marketing da Xbox Brasil que o lançamento vai ocorrer sim no dia 10 de novembro. Você que fez a pré-venda então pode receber o seu console muito próximo desse dia. Então, confirmadíssimo essa notícia, queria pedir que você deixasse o like, você que acompanha notícias sobre a Xbox aqui no YouTube, se inscreve no canal e só vamos! Galera, pátia de uma notícia top! Tamo junto e misturado, aquele abraço e é nóis! Valeu!